Olá, seja bem-vindo ao Mais Espiritualidade. Obrigada pela sua audiência. Hoje nós vamos ter um programa super legal. Muito legal mesmo. Nós estaremos entrevistando aqui uma pessoa fantástica. O que ele é? Será que é de Juiz de Fora ou será que é do Rio de Janeiro? Será que é psicólogo? Ele é psicólogo e também é psicógrafo. Ele é médium, médium de cura, médium de psicografia. Bem-vindo, Rafael Papa. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudia. Obrigado a participação aqui, que a gente possa ter um bate-papo muito feliz nesse ambiente um tanto quanto descontraído, né? Falando sobre coisas boas, falando sobre espiritismo, falando sobre saúde mental, o que é tão importante nos tempos de hoje, né? As pessoas tão necessitadas de saúde mental, que a gente possa ter um dia bem bacana aqui e que Deus nos ajude e a espiritualidade nos dê força pra gente poder entrar em sintonia nesse processo. A espiritualidade tá presente aqui, né, Rafael? Com certeza, né? Ah, tá presente. Mas você vê ou você sente? Como que é? Só sinto. Só sente? Mesmo sendo médium? Mesmo sendo médium. É? E conta pra gente, como que você se tornou espírita, Rafael? Então, na verdade, eu me tornei espírita, Cláudia, depois, quando eu tinha 31 anos, né? Na verdade, meus pais já eram espíritas, né? Minha irmã já era espírita, todos já trabalhavam no centro espírita e eu fui o que demorei, né? Foi o que cheguei mais tarde. Então, quando eu tinha 31, hoje eu tenho 38, né? Eu tive um transtorno grave de pânico, né? E aquilo me deixou sem recursos pra poder sair daquele quadro clínico extremamente complicado, né? Então, eu vim pro espiritismo muito mais como um doente, né? Como uma pessoa necessitada de desobsessão, né? De passes. de escutar também, né? Essa palavra libertadora, que é a palavra espírita, né? Esse trabalho lindo que Kardec nos deixou, o Chico, né? Divaldo e tantos outros. Então, foi assim que eu cheguei. Cheguei pela dor. Chegou pela dor. E aí, como foi? De repente, você se viu como médium? Como foi isso? Não, aí se passaram alguns anos, né? E depois de três anos como espírita, surgiu a ideia de fazer um primeiro livro, né? A gente fez o primeiro livro organizado com muitos autores espíritas, né? Mas a questão da mediunidade começou a aparecer de uns dois anos e meio pra cá, de uma forma mais ostensiva, né? A gente começou a sentir, né? A mediunidade e houve o pedido de alguns espíritos que começasse a escrever em casa, uma vez por semana, né? Relaxado, né? O que viesse na minha cabeça, pra que a gente pudesse colocar no papel, né? Então, começamos assim, meia horinha por semana, né? E depois eu comecei o desenvolvimento mediúnico mesmo. Antes de você ser espírita, você era de que religião, Rafael? Eu me considerava uma pessoa... Um cristão. Nada é cristão, mas um cristão. Fui crismado, fui batizado, né? Frequentava a igreja católica bastante, né? Só um papa, né? Não podia deixar de ser crismado, né? Mas como os meus pais já iam muito ao espiritismo, de vez em quando, às vezes, quando eu não me sentia muito bem, eu lá como visitante, né? Uma pessoa que estava necessitada de um passo, de alguma coisa desse tipo, né? Eles me levavam naquele processo, pra eu poder participar e me envolver um pouco, né? Só que eles nunca conseguiram me prender. E até naquela época, ninguém nunca falou, ah, você é um trabalhador, você é um médium. E nunca me falou nada. Então, eu ia vivendo, né? Fiz as minhas faculdades, administração, mestrado. Então, eu só vim pro espiritismo mesmo, porque eu fiquei nesse estado. Você sentiu medo? Sinto até hoje. Porque é uma responsabilidade muito grande, né, Luiz? Quando a gente estuda o espiritismo, a gente faz uma leitura mais profunda, né? Do evangelho de Jesus, das questões. E a gente vê que a mediunidade, né? O processo mediúnico, ele é um processo muito sério. É um processo muito sério, eu sinto medo até hoje. Mas se a Simone Bailes, que é uma ginástica artística, uma pessoa que trabalha com a ginasta, né? É uma ginasta super famosa, a maior ginasta de todos os tempos. Sente medo quando vai pular, né? Quem sou eu pra não sentir medo, né? É o respeito também, né, Rafael? É, respeito, precaução, cuidado. Eu acho que o medo é uma emoção que nos protege. E graças a Deus eu tenho deixado o medo patológico, né? Porque no início eu não conseguia desenvolver a mediunidade por conta do medo patológico, né? Será que vai dar certo? Será que... Porque o Hamed chegou assim na minha vida, né? Muito rápido, né? Logo que eu comecei a desenvolver a mediunidade. Seis meses depois. Então foi muito rápido pra mim. Não esperava... Quem me conhece até os 31 anos sabe que não esperava que eu fizesse livros, que eu fizesse palestras, que eu me envolvesse, né? Só pra que as pessoas possam entender, você citou Hamed. Hamed é um espírito? É isso? É um espírito hindu, né? É um espírito que residiu, né? Quando encarnado na Terra, na região oriental, ainda nos deu maiores detalhes, mais detalhes, né? Sobre o que ele fez, né? Que ele era na Terra. Mas ele deu uma equipe, né? Então todas as vezes que a gente vai escrever, falar, ele aparece, mas ele coordena um grupo espiritual, né? Que surge, se manifesta, né? Mas esse grupo, ele também atua no centro, que você é médium de cura. Sim. Que o Hamed também tá lá. Ele não só tá com você na psicografia, mas também na mediunidade de cura. Isso, exatamente. E como que é mais ou menos o que vocês fazem lá no centro? Pro pessoal saber. Como que é esse atendimento? Porque as vezes a pessoa tem medo de, como você falou, né? A pessoa tem medo de ir ao centro espírita. O que ela vai ver lá, né? Se o espírito vai aparecer pra ela. É um centro espírita como qualquer outro, né? Tem uma palestra pública, né? Faz uma abertura com uma prece, uma palestra pública pra iniciar os trabalhos, né? Tem um acolhimento muito caloroso na porta, né? Então é bem bacana essa parte, né? A gente tem louvores, né? Inclusive que a gente gosta bastante, né? Tem um amigo nosso, um irmão nosso, que é evangélico. Ele faz louvores. Ah, evangélico. Evangélico e fica lá no centro fazendo louvor. Que legal. Lava tudo. Muito legal. Cuida, limpa, lava e dá canta. E ainda é médium. Então ele... Acho que ele é espírito e não sabe, né? É, ele sabe, né? Só que ele não... Ah, ele não deixou de gostar da... É, não deixou de gostar de fazer o culto, né? De fazer o culto evangélico, né? O culto evangélico, aquela história toda. E nós depois temos as outras salas, né? Que é uma sala de desobsessão, porque pacientes com dificuldades emocionais, psiquiátricas, né? Muitas vezes nos procuram e os próprios espíritos, que são médicos espirituais, que trabalham conosco, fazem a indicação que ali é uma necessidade de um trabalho de desobsessão. Não há uma doença física e sim uma questão emocional que foi potencializada por esses espíritos obsessores, né? Esses espíritos, muitas vezes, em processos de vingança, né? Buscam se atrelar, elaborar uma simbiose espiritual com a pessoa que está ali. Muitas vezes levando a pessoa até à loucura. Psicoses, loucuras, ansiedade, depressão, pânico, né? Fobias de todos os tipos. E daí surgiu meu interesse também pela desobsessão com relação aos transtornos mentais. Quando você chegou no Espiritismo, você estava com o pânico. Eles detectaram alguma obsessão com você ou como que foi, Rafael? Detectaram. Detectaram. No entanto, que a primeira vez que eu cheguei no centro espírita para fazer um processo, eu estava em crise de pânico, né? Fui direto para o centro espírita. Lembro que era uma quarta-feira, chovia muito. Eu entrei no centro espírita, passei pelo processo de desobsessão. Parece que eu saí aliviado. Parece que alguma coisa havia se desplugado de mim. É como se você estivesse sofrendo a interferência de espíritos, é isso? E na desobsessão, até para que as pessoas possam entender o que é desobsessão, na verdade é um tratamento, uma reeducação ali do espírito, para que ele possa se afastar da pessoa que está ali. Ele possa se afastar da pessoa, para que aquela simbiose que estava estabelecida, ela não exista mais e a pessoa, e o espírito que esteja agindo, seja encaminhado amorosamente para um plano espiritual, para hospitais do espaço, para que ele possa refazer a sua vida, refazer a sua história. Então, e aquilo me chamou a atenção. Eu senti uma melhora na minha saúde mental. Então, a partir dali eu já procurei o psiquiatra, já procurei tomar medicações. Isso é importante também, Rafael, porque muitas pessoas acham que se ela vai no centro espírita, ela vai abandonar o psiquiatra, vai abandonar o psicólogo, e isso está errado. Completamente errado. Você continuou com o seu tratamento, mesmo estando, frequentando um centro espírita. É porque a gente também, na área de saúde, a gente tem que atender aos princípios biopsicossociais, e o espiritismo vem trazer uma dimensão espiritual, ampliando esse leque que a Organização Mundial de Saúde nos traz com relação à saúde mental. Então, o espiritismo vem trazer essa dimensão a mais para que a gente possa trabalhar. Mas uma dimensão não exclui a outra. O corpo físico, que é a dimensão biológica, não exclui a parte emocional, não exclui a parte espiritual, não exclui os outros. Não são fatores excludentes, são fatores que estão associados, diretamente associados. E se complementam, né? Se complementam completamente. Quantos pacientes eu recebo? A gente faz um trabalho de avaliação hormonal, né? Mulheres, principalmente, antes do climatério, está ali no climatério antes da menopausa, ali um desregulamento hormonal. E a partir daquele momento que ela faz uma reposição hormonal, ela melhora a irritabilidade, melhora a tristeza. Isso como psicólogo? Não, aí eu já encaminhei para o psiquiatra. Aí você já foi psiquiatra e você está atendendo como psicólogo. Só para a gente entender, porque esse você atende também como médium, né? Não, não, não. Aí eu já passo para esse psiquiatra, que é espírita, né? Mas como eu conheço muito o trabalho, a gente já sabe, né? Determinados níveis hormonais estão mais baixos, então a pessoa precisa fazer essa reposição hormonal. Então, muitas vezes, alguns casos de depressão, por exemplo, um transtorno mental, pode ser ali uma desregulação hormonal. Por isso que, para a gente entrar na parte espiritual, a gente tem que cessar a parte física. A gente tem que trabalhar a parte física. A gente não pode abandonar os remédios, os comprimidos, né? O que o médico da terra nos propõe, a gente não pode abandonar. E a gente vê muito isso. Ah, vou ao centro espírita, eu vou ao templo católico, vou ao templo evangélico, porque Jesus vai me salvar. Esquece de tomar os devidos cuidados com o corpo físico, né? Com as questões das medicações. O próprio Chico Xavier, que estava próximo a desencarnar, tomava 21 comprimidos por dia. Um espírito daquela magnitude, um espírito desse tamanho, né? Que é Chico Xavier, tomava 21 comprimidos. Quem somos nós para negar um comprimido, né? E a maioria das pessoas que têm transtorno mental, ela sofre de processo obsessivo ou não, Rafael? Então, de acordo com o livro dos espíritos, questão 471, lembrei. Não sou muito bom de memorizar. E também, de acordo com 100 casos que eu acompanhei na nossa casa, de cada 100 casos de pessoas que portavam transtornos psiquiátricos, 97 eu, dentro da sala, pude observar a influência de espíritos amplificando, né? Porque o obsessor não causa o transtorno, mas ele pode agravar o transtorno. Então, ele faz parte. Então, se a pessoa tem ansiedade, ela pode ficar muito mais ansiosa pela influência de um espírito. Exatamente. Se ela está triste, essa tristeza pode se transformar numa depressão. Porque o espírito vai intensificando aquele sentimento. Sim. E o tratamento espiritual minimiza, né? Ou, de certa forma, afasta o espírito que está obsediando a pessoa. É isso? Isso. É o trabalho dos médiums, né? Se eu sou médium, se eu tenho psicofonia, se eu dou passividade, o nosso trabalho é esse, né? De dar passividade para o espírito para que ele seja evangelizado, né? Para que ele seja encaminhado para um outro caminho e deixa a pessoa. Quantos casos, por exemplo, de transtorno de pânico, né? Que a pessoa está com medo. Aí, quando o médium dá passividade, o médium começa a fazer movimento. Nem conhece a pessoa que está ali na sala de desobsessão. Nem conhece a pessoa que está na frente dela, não sabe nem a história. E o espírito começa a botar a mão na garganta, sufocando. É como se estivesse amplificando o medo, né? Trazendo dificuldades na respiração da pessoa. Então, a gente sente fisicamente essas influências espirituais. A gente sente fisicamente. Teve um caso muito interessante que nós podemos acompanhar na nossa casa de uma pessoa que chegou com muita dor de coluna. Aí os espíritos mandaram para a desobsessão. Eu falei, mas gente, dor na coluna? Como assim? Aí levamos para a desobsessão. Quando a médium deu passividade, ela também fez movimentos. Sentiu a dor. Sentiu a dor na coluna. A mesma dor na coluna. Aí dialogamos com o espírito. O espírito foi encaminhado a dos mil. Aí ficamos assim. Nossa, que bacana, né? Então, é importante a gente esclarecer para quem está acompanhando a gente que a questão da mediunidade, Rafael, o espírito não entra no médium. É uma influência mental, né? Da mente do espírito para o médium ou quem está sendo obsidiado, né? É muito importante a gente falar porque às vezes a pessoa não tem conhecimento. E às vezes os filmes mostram isso, né? Que o espírito vai e toma o corpo da outra pessoa. E é interessante, Rafael, o que você falou na verdade, quer dizer, o espírito é orientado para fazer um tratamento. Quer dizer, não existe um afastamento, uma chantagem, uma ameaça para que o espírito possa... Ele é convidado a refletir, né? Porque ele está no outro plano. Então, ele vê com mais claridade. É uma educação, né? Ele é educado. É uma educação espiritual. É uma educação para a evolução espiritual daquele espírito. E tem um impacto significativo na saúde mental das pessoas. Pessoas com fobias, pessoas com pânico, pessoas com depressão. Ah, estou dez dias e não consigo sair da cama. A pessoa vai lá na desobsessão, ela não tinha nada. Você faz uma anamnese da vida da pessoa. Enquanto psicólogo, não tem nada. Nada, nada que possa estar interferindo. Você leva na desobsessão, você percebe essa influência espiritual. É um grande diferencial que nós temos com a terceira revelação, que é a doutrina bendita dos espíritos, né? É esses trabalhos de mediunidade, né? Quando a gente trabalha a mediunidade de uma forma séria, de uma forma convicta, a gente acaba oferecendo as pessoas alívio. Imagina se hoje, e nós temos estudos, que daqui a pelo menos cinco anos, quatro bilhões de pessoas no mundo terão pelo menos um transtorno mental. Metade da população, né? Metade da população mundial. Temos hoje oito bilhões, né? Mundial. Então, assim, nós vamos ficar muito fragilizados, né? Então, por isso que o Hamed insistiu tanto, que eu fiquei sabendo que você não queria, assim, foi bem resistente até ceder a aproximação do Hamed. Conta isso pra gente. E por quê, né, Rafael? Por que você resistiu tanto assim? Na verdade, depois que a gente lançou o livro 1, ele veio nos contar que ele já estava 16 anos tentando me levar pro espiritismo. Nossa Senhora! Então, você chegou atrasado. E é importante isso, porque você tinha comentado com a gente, Rafael, não faz tempo, porque você é espírita, né? Sete anos. Sete anos. Então, você vê, em sete anos, o que o Rafael já produziu é uma coisa incrível. 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 Então, conta pra nós aí como é que foi essa... Mas é, é o que eu falei, ele já vinha trabalhando comigo há 16 anos tentando me trazer pro espiritismo. Só que eu já estava resistente antes. na verdade, no fundo, no fundo eu sabia que eu tinha que ir pro espiritismo, mas eu não ia. Eu era aquela criança que no domingo de Páscoa, tava todo mundo conversando, eu ia lá pro quartinho pra assistir aqueles filmes de Jesus, né? De sete horas, oito horas. Eu ficava lá assistindo. Mas eu não me interessava tanto pelas lições, mas pelo comportamento de Jesus. Então, eu sempre... A minha vida toda, eu assisti filmes biográficos porque eu me interesso por histórias de pessoas. Então, isso também me levou à psicologia. E talvez, essa... essa afinidade com o Espírito Ramed venha por esse lado psicológico, né? Por esse lado emocional. por eu ler bastante sobre as questões emocionais. Porque o médico, quando vai receber um conteúdo, é muito importante que ele tenha conhecimento sobre isso. Né? Quantas vezes nós vimos que Divaldo, antes de escrever seus livros e obras, ele estudava anatomia com os Espíritos. O Chico andava na linha de trem conversando com Espíritos altamente inteligentes, né? Claro que ali é uma biblioteca viva, né? Muita coisa no inconsciente de Divaldo, de Chico. Mas a gente precisa estudar anatomia. E Kardec pede para a gente estudar anatomia do corpo físico. Porque senão, o médium não capta, né? Todas as informações que o Espírito quer passar. Seria como se fosse uma afinação, né? De um instrumento. Uma afinação. É o casamento fluídico. É o casamento fluídico. Né? Então, o que a gente percebe nesse processo é que o médium tem que estudar sobre aquele assunto que ele está escrevendo. até porque depois na hora você não quer... Esse era o meu problema. Eu questionava o que estava escrito. Eu olhava. Aí parava no meio. Aí não continuava. Né? Mas é o início, né? O início do desenvolvimento mediúnico é sempre sempre mais complicado. Aí depois eu aprendi que eu tenho que deixar fluir. Né? Deixar fluir, deixar acontecer. Mas a resistência ao espírito foi por quê? Porque já era um espírito que havia escrito por outro médium, né? Lá no Rio também tem outras casas que o espírito Ramed também atua, né? E diz ele que é o mesmo espírito, né? Já pude visitar essas duas casas no Rio de Janeiro. E me gerou também aquela angústia, né? Poxa, um espírito que já escreveu, né? E os livros são muito bons, né? Do Ramed. E gerou aquela responsabilidade. Poderia ser qualquer outro, né? Mas justo esse espírito, né? Então ficou... Eu fiquei naquela dúvida. Mas aí você teve várias confirmações pelo que eu vi aqui. É. Foram várias confirmações. Até você ver realmente... Eu não consegui confiar em um dos meus melhores amigos, médium, uma pessoa anônima, que não ganharia nada com isso. Né? Porque eu teve um certo dia que ele recebeu. Oi, sou Ramed. Estou aqui. Quero conversar com você. Me chamou no cantinho e falou Quero escrever livros e atuar na mediunidade de cura. Falei, o quê? O que você está falando? Peraí, vamos. Rebobina. Rebobina. Aí eu não acredito. Eu acreditei, mas fiquei com o pé atrás. Aí uma semana depois nós fomos comer massa lá em Juiz de Fora. Tinha uma moça que era médium, atuando na Ubanda, mas vi um espírito ao meu lado. Aí ela olhou para mim e falou Rafael, eu tenho um espírito ao seu lado. Falei, meu lado? Mas quem que é? Falei, ah, ele está dizendo que chama Ramed. Eu falei, pô. Eu falei, já virou perseguição. Começou a ser perseguição. E ela falou como era o espírito? Falou. Descreveu o espírito. Eu olhei no Google, mostrei para ela esse espírito aqui. Falei, esse espírito aí. Aí aquilo ali foi puxado, porque ela não sabia nada. Então eram pessoas que não sabiam nada. Aí depois, numa Páscoa, antes de desenvolver o trabalho, antes de começar a desenvolver o trabalho, uma amiga minha de Portugal começou a sentir uma queimação na mão. O nome dela é Lúcia. Você estava falando com ela? É, pelo WhatsApp. Ela estava em Portugal. Estava em Portugal. ela falou, Rafael, estou sentindo minha mão queimando, preciso escrever alguma coisa. E você não tinha comentado nada com ela? Nada. Nada. Eu lembro que era um jogo do Fluminense contra o Flamengo. Final de campeonato carioca. Eu mandei o Feliz Páscoo para ela e 15 minutos depois veio quatro páginas do Espírito Ramed, assinado pelo Espírito Ramed. E puxando a orelha. Não, me convidando para acreditar. E como eu confio muito, porque são médios anônimos. São médios que não buscam o destaque. E esse tipo de médium não faria isso. Muito mais sem saber que era o Espírito Ramed. Mas aí eu continuei não acreditando. Assim, tendo muita fé naquele processo. Foi aí quando ele pediu para gravar um áudio. Eu falei, Espírito, pedindo para gravar áudio. Era uma mesa mediúnica da FEGO, da Federação Espírita de Goiás. Estava a Ivana Heisky. Inclusive faz uma apresentação. Faz o prefácio. O prefácio. Aqui faz a apresentação aqui do livro. Ela faz o prefácio do livro que ela viu, conversou com o Espírito. Falou, grava aí as mensagens. Aí eu tomei um puxão de orelhas daqueles. Aí você falou, agora tem que ir. Ou você trabalha ou não trabalha. A decisão é sua. Aí veio o Congresso de Juiz de Fora, que é todo ano em agosto. Após o Congresso, a gente começou a trabalhar. Mesmo assim, você contou que você estava brigando com ele porque você escrevia, mas você não... É, no início foi meio complicado. Na verdade, eu queria ir pelo notebook. Eu queria escrever no notebook. Ele fecha. Aí já começamos a nos desentender. Aí falou, tá bom no papel. Aí eu tinha que fazer no papel e passar para o computador. Fazer no papel e passar para o computador. Eu falei, olha, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, eu tenho que passar limpo. Que vida é essa? Eu tenho que fazer as minhas coisas. Mas a gente descobre que a mediunidade é muito mais do que talvez um processo de caridade, mas é uma experiência de vida que a gente passa. E é interessante, Rafael, o que você está falando em relação à mediunidade. Você doou, inclusive, os direitos autorais desse livro, Transtornos Mentais e Remédios Espirituais. Você doou para que instituição? Nós doamos para o Revivas, que é uma instituição que atua com saúde mental e faz, inclusive, atendimentos psicológicos, psiquiátricos, tem muitos voluntários. Uma instituição que ainda está em processo embrionário, mas já atende bastante gente. Você tem todo esse trabalho de psicografar, de transcrever, mas não fica com nem um centavo, é isso? Nem um centavo. Tudo é doado. Eu fico com o ciático, porque eu tenho que ficar na cadeira, então o ciático aperta, eu fico com ele. Mas é muito compensador, depois, quando alguém chega e fala, poxa, eu lido esse livro, esse livro fez uma diferença na minha vida. Isso é o que eu falo para vocês, essa tarefa de fazer livros, é uma tarefa que a gente não sabe, alguém em algum lugar desse mundo está lendo um livro que você editou ou que você escreveu. E eu sou muito abençoada, porque antes de um livro entrar na gráfica, eu leio ele pelo menos de duas a três vezes. Então, realmente, é um trabalho gratificante, maravilhoso. Ser editora é algo, é um presente divino para mim, para você também. com certeza, com certeza, e esse livro aqui é maravilhoso, gostaria até que a Cláudia falasse do que trata esse livro, você vai comentar para a gente do conteúdo? Ele até fala do sucesso que tem feito o livro, exatamente porque ele trata de vários transtornos que estão no dia a dia das pessoas, das famílias, das escolas, que as pessoas não sabem como lidar, ele tem aqui TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, borderline, o transtorno do espectro autista, que é desafiador para quem é autista, para quem lida com eles, é bem difícil. Você tem o TDAH, não tem, Rafael? Tem no nível mais baixo, mas ele é muito presente. Então, quando ele descreveu aqui, você se viu em muita situação. Tempo e teve. Então, você teve o pânico? Também fala aqui, da síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Mas hoje, você não tem, você se curou em relação ao pânico. Digamos que administrei, porque o processo de pânico já entrando em um desses transtornos são questões do passado que a gente sente em vida real. E a gente está muito vinculado a essas questões ainda. Então, é como se fosse uma limpeza do inconsciente ainda muito perturbado. Então, quando essas... Porque nós não lembramos o que é e nem o que fizemos, mas nós sentimos. nós sentimos. Em algum momento, alguma coisa pode ativar uma janela do inconsciente que fica no perispírito que ali alguma mensagem, alguma gaveta emocional pode vir à tona. As pessoas perguntam, poxa, mas é do passado. Mas é importante que venha à tona. Porque se está vindo à tona é para a gente tratar. É para a gente pegar essa experiência da Terra, cuidar, tratar pelo modelo biopsicossocial espiritual e isso é extremamente importante. Por isso que eu falo, toda pessoa que tem o transtorno, tem algum tipo de transtorno mental, ela já está em processo de cura. Porque ela está resgatando complexos de culpa do passado, de medos do passado, janelas traumáticas, janelas traumáticas até desta encarnação também. E eu acredito muito que nessa encarnação nós ou reforçamos essas janelas traumáticas pelo ambiente familiar, ambiente psicossocial que nós vivemos ou nós atenuamos. Porque se você mora num lar que você tenha condições de se expressar emocionalmente, de ter diálogo com os pais, de você ter apoio dos pais, uma condição financeira que você não passe necessidades, isso facilita para que você atenue. É um sofrimento às vezes para a pessoa que tem esse transtorno, porque às vezes o pai tem aquela idealização daquele filho perfeito e às vezes ele não quer enxergar que o filho precisa de ajuda. você vê isso tanto com o psicólogo como nos atendimentos lá no centro espírita? Muito, muito. Por exemplo, a pessoa que é autista, a pessoa tem dificuldade de andar em multidões, porque sensorialmente ela fica muito sensível às questões do mundo. Vamos dar um exemplo de um paciente, marido e esposa. A esposa quer no shopping sempre, no final de semana. Só que ele se sente muito abalado com aquilo. ele fica desestruturado. Esse é o nome. Ele sai desestruturado de ambientes mais movucados, mais cheios, mais povoados. E por isso que nós temos que também ter uma psicoeducação familiar. Para que o familiar entenda que aquela pessoa tem um transtorno, ela não está fazendo aquilo de bobagem, de frescura, fazendo porque ela quer. Muitas vezes ela está incapacitada de fazer. no caso do autismo, a pessoa com TDAH que é extremamente desorganizada e é uma luta para que a gente possa... Ser desorganizado? Bastante. Bastante. Mas eu tenho pessoas que hoje fazem parte da minha vida para que possam minimamente organizar. pensar, né? Porque quando a gente... Porque tem o lado... O ambiente externo influencia muito o ambiente interno, né? Tem uma pesquisadora chamada Ellen Langer que trabalha... Lança muitos artigos e livros pela Lancet, né? Lá dos Estados Unidos que ela fala sobre o comportamento, né? Sobre o local que habitamos. se o local for mais límpido, mais organizado, com música, igual um lugar como esse, né? Um lugar com uma energia boa, receptiva, nós tendemos a ter comportamentos melhores. Então, ela fez um estudo com vários idosos. Eles chegaram lá depressivos, encurvados, chegaram lá tristes. e depois de uma semana utilizando as roupas que eles gostavam, no ambiente que eles gostavam, cada um tinha um quarto diferente da forma como gostava. Depois de uma semana já estavam eretos, já estavam conversando, já estavam em clima de comunidade, né? Então, socializando uns com os outros. Então, você vê a importância de você estar num ambiente social saudável. e muitas vezes a gente está em ambientes sociais que são muito tóxicos. O que acaba, desculpa, o que acaba culminando numa canalização fluídica, deletéria, né? No perispírito que pode vir a agravar o problema lá. E é por isso que o Hamed aqui, né? Ele traz a psicogênese espiritual, a psicogênese da terra, né? Do corpo físico, mas ele traz os remédios espirituais exatamente para poder melhorar esse ambiente, melhorar a condição da pessoa que tem o transtorno e também da família. Sim. Exatamente, né? Ele vem trazendo o que é o... A gente primeiro traz o que é o transtorno no aspecto psiquiátrico, né? E também traz o transtorno na sua psicogênese espiritual por conta de um autoconhecimento. Porque se eu sei que a pessoa tem TDAH, ela vai... Ela é desorganizada. Normalmente, ela já é desorganizada. Ela já não consegue memorizar. Por exemplo, o meu chefe, ele sabe que eu não sei memorizar as minhas senhas. Né? Então, ele mesmo já põe um caderninho lá para mim, bonitinho, anota as minhas senhas, vira o pai para mim, né? Mas, por quê? Porque eu não... Eu tenho essa dificuldade, né? De memorizar, né? De guardar. Muita desatenção. Então, é extremamente importante que as pessoas ao nosso redor entendam as nossas limitações. Até para que a gente possa doar aquilo que a gente tem de bom. Toda pessoa com TDAH é extremamente criativa, é extremamente... É... Tem uma visão de mundo, uma visão a longo prazo sobre as coisas, né? Tem ótimas ideias, mas muitas vezes não consegue executá-las. Né? Quando chega na parte operacional da execução, não consegue executar. Ou executa com muita dificuldade. Né? Porque falta foco, falta concentração. Né? Falta... É muito difícil. Quase... É quase desumano você botar alguém com TDAH para trabalhar na área financeira, por exemplo. Hum. Lidando com custos, com rateamento de custos. A pessoa vai enlouquecer. Assim como é extremamente interessante você botar uma autista para trabalhar com programação de dados. Né? Então, a partir do momento que você conhece os perfis dos transtornos, você sabe até onde encaixar bem as pessoas dentro de um centro espírita. Né? Como é que você vai botar alguém na condição de um espectro autista no processo de acolhimento? Ele não abraça. Né? E é uma condição. Ele não abraça porque não quer. Ele não abraça porque não consegue. Né? E quando ele vai abraçar ele se sente exausto. Exaurido. Né? É como se ele estivesse forçando uma essência que ele não tem. Né? A gente tem que respeitar a nossa essência. A gente tem que respeitar quem a gente é, as dificuldades que a gente tem na vida. Rafael, digo uma coisa. É... Se você... Se não fosse o Espírito Ramed, você conseguiria escrever o conteúdo desse livro? Não. Jamais. Terei que pesquisar bastante, né? Para... Para desenvolver e fazer. Né? Terei que estudar, fazer citações, fazer um processo mais costurado, né? De... Ponderado. Às vezes, cinco páginas saem em dois minutos. Né? Algo que... Talvez eu... Parado sem o Espírito, né? Se a gente for ver o Fernando Pessoa, o Fernando Pessoa escrevia de madrugada. O Fernando Pessoa muitas vezes nem se lembrava daquilo que escrevia. Olha que interessante. Será que ali não havia... Uma mediunidade. Uma mediunidade. E tinha uma história pronta. Ele falou, de onde veio essa história? Eu não lembro. Mas o Fernando Pessoa escreveu livros, né? Interessantíssimos. Então, a gente começa a perceber que até escritores são influenciados, médicos são influenciados. Todos nós somos influenciados pelos Espíritos. Cabe a gente a se abrir a esse processo. Né? Muitas vezes a gente não precisa nem ter uma mediunidade mais ostensiva. Mas em prece, abrindo o canal, né? A gente tem aquela influência. A gente sente na alma, né? Ecoa na alma aquilo que a gente tem que fazer. Mas a gente tem que ficar em silêncio. Só que o mundo anda muito barulhento, né? É. Eu costumo dizer o seguinte. Se eu... Comparando o Chico Xavier, né? Que já psicografou mais de 400 livros, né? Se você não admite o Chico como médium, então, na verdade, é o maior gênio da humanidade, né? O maior gênio da humanidade. Dá a cadeira brasileira de letras pra ele, cadeira científica. Porque de temas, de temas diferentes, né? De temas diferentes, né? Ele escreveu uma diversidade de temas. você pegar obras de André Luiz, de Emmanuel, são totalmente... Parnassi, Leitúm. Totalmente. Já começa Parnassi, Leitúm. É, a primeira... Escrevendo ao estilo dos poetas da época que haviam acabado de desencarnar. E as famílias ficaram irritadíssimas, né? Porque ele conseguiu isso. E a formação intelectual, né? Do Chico, né? Não fez faculdade, não fez... Não fez nada, né? Doutorado, pós-doutorado. É a bagagem que a gente traz, né? É... A bagagem... O Chico, né? É a biblioteca viva, né? A vida dele, ele já trouxe essa bagagem, né? Ele só precisou externalizá-la, estudar, para que aquilo... Todo aquele conjunto de conceitos viesse à tona. Se a gente for ler o livro Evolução dos Mundos, a gente precisa ler duas ou três vezes a mesma página, para a gente entender o que está ali. A profundidade, né? Meu Deus, como é que ele psicografou aquilo? Era, de fato, uma antena psíquica muito distante de qualquer outro médium, né? Que a gente tenha notícia, porque para psicografar uma obra como aquela é... É um espírito muito diferenciado. você sendo o médium psicógrafo, você sabe a dificuldade, né? Nossa senhora. Você pega um Paulo Estevam, que é um belíssimo, grosso, né? Assim, um livro... Oito meses para psicografar, né? Né? Então... Paulo Estevam. Com um sapo do lado dele, né? Mas é um livro fantástico, né? Fantástico, né? Você que está nos assistindo, se você não lê o Paulo Estevam, né? É um... É o maior clássico. É um dos maiores clássicos aí do espiritismo, né? Um dos maiores clássicos do espiritismo, com certeza. E escreveu vendo, né? Numa tela mental, o que a gente chama de mediunidade de evidência, né? Você enxerga numa tela mental tudo o que estava acontecendo naquela época. Então, quando houve o encontro de Saulo e Jesus, ele viu. Ai, que lindo. Não. Só que ele não quis contar como era Jesus para ninguém, né? Eu falei, Chico... Chico... Chico tem um defeito aí. Foi egoísta. Não contou para a gente, né? Eu pedi para ele não contar, né? Não, porque ele descreve até a aparência de Jesus, né? Mas será que ele não viu os olhos, o sorriso, as luzes, cabelos aureolados, né? Chico descreve a figura do Cristo ali naquele encontro com o Paulo, né? Agora, como é que consegue psicografar aquilo? É verdade. Estou longe disso. Estou muito distante disso e a gente não tem que ter inveja do Chico. A gente tem que ter admiração porque inveja é algo que a gente tenta ser o outro. Se compara com o outro, quer ser o outro. A admiração é diferente. A gente quer conhecer os caminhos que a pessoa percorreu para a gente tentar, nesse caminho, talvez não se perder, não criar um labirinto muito grande, né? De escolhas, tomadas de decisões. Então, estudar a vida do Chico, conhecer a vida do Divaldo, que vocês têm um acesso muito maior, facilita muito para o médium. Facilita muito para o médium, né? Esse processo. Quando a gente entende como eles fizeram e a gente entende as nossas limitações para a gente saber até onde a gente pode ir, né? Ai, Rafael, está tão maravilhoso, só que está chegando ao fim agora. É. Rafael, só para a gente falar um pouquinho mais, você está... Você já terminou, né? Me parece o segundo volume dos transtornos mentais e remédios espirituais. Sim. Quais são os transtornos? Porque aqui... Não, vamos deixar para o próximo. Eu vou chamar ele de novo. Você vem? Você vem? Você vem? Quando tiver pronto o volume 2, quantos volumes serão desse livro? Na verdade, eu tenho até medo, né? De falar o número de livros que ele me propôs. Então, eu não falo, né? E só... Ou quer saber? Ué, pode falar. Porque eu já entro em crise de pânico, estresse, eu sei... Não, eu não quero que você entre em pânico aqui, não. Como é que eu vou fazer? Ele me propôs fazer 22 livros. 22 livros? Com ele. Um trabalho com ele, a princípio, seria um trabalho com ele, com a equipe espiritual dele, para que a gente pudesse escrever 22 livros. A gente já tem noção de uns 10, 12, mas o resto eu não faço a mínima. Dois você já terminou, é isso? Dois já terminamos. Então só falta 20. Só 20. Só 20. Só 20. Só 20. Aí depois eu aposento, né? Vou pegar minha carteirinha do NSS. Aí eu vou ficar fazendo só palestrinha, né? Vou me... Vou atender no consultório psiquiatra, né? Com a Cláudia, né? Vou ficar lá bonitinho. Mas antes da gente encerrar, Rafael, a gente... As pessoas que de repente queiram ter contato com você, como que elas fazem, as pessoas que estão... Que moram no Rio de Janeiro, né? Que querem ir ao centro, que você trabalha. Ou de outros lugares do Brasil, que queiram ir até o centro, onde você faz as atividades de cura. Fala pra nós aí qual é o... Então, a nossa casa é um centro espírita, né? A gente trabalha bastante com as cirurgias espirituais. Lá temos Frederic von Stein, temos doutor Fritz, doutor Alonso, o próprio Ramed. Todos espíritas, né? Todos espíritos. Todos médicos espirituais, né? Doutor Bartolomeu, que é um grande incentivador. E Frederic também tem sido um grande incentivador do trabalho, né? Dando alguns norteamentos, né? Então, grandes espíritos trabalham lá e nos ajudam bastante, né? Então, a pessoa que quiser só colocar no Google, né? Fraternidade Espírita João Batista. Ou me procurar no Instagram, que fica mais fácil. Fica em Campo Grande. Fica em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade do Rio de Janeiro ou é um bairro? É um bairro. Deveria ser uma cidade, mas é um bairro. Porque ela é grande mesmo. Então, ela fica depois do recreio. Então, as pessoas se assustam. Nossa, Campo Grande. Não, logo depois do recreio, dos Badeirantes, já é Campo Grande. Aí fica bem no início. Então, é... Por exemplo, quando a gente sai da Zona Sul para chegar em Campo Grande, demora 55 minutos. E quais são os dias de atividade? Terças e sábados. Tá. Terças e sábados, né? Que ocorrem os trabalhos, né? E foi lá a casa que Ramédio se manifestou pela primeira vez, né? E é isso. E fez essa proposta, né? Por enquanto, tá de pé, né? Mas uma coisa ele me pediu. Tem uma condição. Que eu jamais ganho um centavo com os direitos autorais desses livros. Então, foi um pedido que ele me fez. Que se isso fosse violado, encerraria o combinado mediúnico. Combinado não, porque quase me foi imposto, né? E tá animado pra mais 20, Rafael? Eu tô animado. Eu tô animado. No início, a gente fica com o pé atrás. Como é que eu vou fazer isso? De onde vai surgir isso? Mas sem perceber, você já fez dois. Você já fez dois. Mas a gente vai vendo que a mediunidade é um processo natural. As coisas vão surgindo. As ideias acontecem, né? E a tendência é que a escrita se torne cada vez mais mecânica. Ou seja, o espírito assume muito mais o lápis, né? A influência se torna muito mais afinada. Ainda tô aprendendo a me conectar com o espírito, né? Por isso que eu sempre escrevo em lugares onde tem o clarividente. Para que eles possam ver a presença do espírito. Por eu não ser clarividente, eu sempre escrevo em algum lugar. Por exemplo, a gente escreveu em Goiânia, onde tinha uma médium chamada Elza. Ela é clarividente. Então, quando ela percebeu a chegada do espírito, ela me falou, ó, comece a escrever. Prepara o aparelho, né? Nós somos chamados de aparelhos. E ela viu o espírito entrando. Viu o espírito entrando, né? Na verdade, um não. Dois, né? Aí eu achei que já tinha psicografado. Não, tem mais um aí. Vambora, vamos trabalhar. E no Rio também, né? Com alguns do grupo, alguns médios do grupo, também tem essa percepção da chegada dos espíritos, né? É um grupo mediúnico, né? Porque precisa fazer uma corrente eletromagnética para proteger aquele trabalho. As pessoas acham que é simples, mas lá eles são muito organizados. Muito mais do que a gente aqui. E também em Juiz de Fora, né? Todas as quartas a gente escreve, né? Então, a gente vai... E uma coisa que ele até propôs para o segundo livro, né? Que para a gente aproveitar as viagens e escolher alguns grupos que a gente tenha mais afinidade, que tenham médios de confiança para eles perceberem também a aproximação dele, né? Interessante isso. Então, quando tiver o segundo livro, Você volta aqui? Você volta aqui para mais espiritualidade. Voltamos mais, para mais espiritualidade. Com mais espiritualidade. Com mais espiritualidade. Muito obrigada, Rafael. Obrigado a vocês. Por você ter aceitado o nosso convite. Estar aqui em São Paulo conosco. São Paulo é maravilhoso, né? É bom, é bom. Mas o Rio de Janeiro também é. O Rio de Janeiro. Juiz de Fora também. Juiz de Fora também. A gente foi uma cidade muito calma, né? Então, é uma cidade que deixa a gente mais calminho, mais pacificado, assim, vamos dizer, para escrever os livros, os trabalhos, né? Acho que eu não estou ali em vão, não. Acho que eu não caí ali naquelas montanhas, né? Ao acaso. A terra de Sueli Caldas Schubert. A terra de Sueli Caldas Schubert. Eu tive a oportunidade de estudar um ano com ela, conhecer a maneira como ela fazia. Na época, nem tinha a Ramed, né? E ela tinha muita parceria de Biserra de Menezes, né? Ela percebia a chegada dele. Falava muito dessa parceria com alguns médicos espirituais, né? Sueli era uma pessoa que tinha um jeito dela, né? Um jeito bem peculiar, né? Às vezes um jeito meio cisudo, né? Às vezes mais alegre, às vezes mais cisudo. Mas era uma pessoa extremamente dedicada ao espiritismo, né? Às vezes, com todo o respeito, às vezes eu sinto falta dessas pessoas, né? Como o Sueli, talvez um Jorge Andréia, talvez um... Eu sempre digo que eu sinto saudade de um tempo que eu não vivi. Porque eu não vi o Divaldo atuando, eu não vi o Chico atuando, eu não vi o Deolindo, eu não vi o Hermínio. Meu Deus do céu! Eu queria ficar lá na casa deles. Dormindo, morando, comendo. Até pra gente saber como é que eles fazem, né? Porque eu acho que a gente tem que aproveitar e conhecer as experiências dessas pessoas, né? Pra gente poder crescer, né? Acho que isso é muito bacana, o nosso aprendizado. Eu não tive isso, né? Infelizmente, a gente hoje, na minha concepção, a gente tem um déficit de formações mediúnicas, né? De pessoas que querem se entregar à labuta mediúnica. Temos aí o nosso irmão Adeilson, né? Que também faz parte da Intelítera, que é um... E o Adeilson virá aqui, né? Adeilson é... Adeilson já... 96 livros, 97, né? Estará com a gente aqui no Mais Espiritualidade logo logo. Tem vários trabalhadores, né? Tem o José Carlos de Luca, tem o Jorge Elahá, o Haroldo... O Haroldo Duro, o Sandro Klinger, né? Mas eles são muito fracos. Perto da gente, perto do Adeilson, eles são ninguém. De mim, então, eu sou o Papa. Eu sou o Papa, mas são irmãos muito... Quem disse que o Espiritismo não tem um Papa, né? Não é isso, né? É o Rafael Papa. Então, e já aconteceu muitas vezes. Acho que eu já até contei pra vocês em off, né? O pessoal... Ah, você vai vir pra Leste? Eu falo, qual é o seu nome? Rafael Papa. Não, o seu nome de verdade. O Rafael Papa. Não é o seu nome artístico. Falei, não, mas esse não é o meu nome artístico. Aí eu já entendi que a pessoa estava duvidando. Eu já tirei uma foto da identidade, né? Pra ela compreender que é o Papa mesmo, né? Não é brincadeira, né? É um sobrenome italiano, mas... As pessoas acham que eu faço isso por vaidade. Aí eu falo, pô, não existe. Meu pai, meu avô já era Papa. Meu bisavô já era Papa, né? Então, foi passando, né? E eu não tenho culpa, gente. Você é Papa. Não tem outro sobrenome. Me dá outro. Então, logo, logo, nós vamos ter de volta o Rafael Papa. Aqui no Mais Espiritualidade. Nós agradecemos muito por você estar conosco até agora, acompanhando o nosso programa. E até a próxima. Até a próxima. E muito obrigado. Obrigada, Rafael. Obrigado, gente. Que Deus abençoe. Muita paz, né? E que o Papai do Céu possa abençoar vocês na lida dos livros, da edição. Então, porque quando um livro cai na mão, né? A gente tem alguns livros aqui, Sermão do Monte, do Haroldo, né? A gente não sabe onde esse livro vai parar. De repente, modifica a vida de alguém. Então, parabéns também pelo trabalho que vocês fazem, porque a gente não tem noção do alcance. Obrigada. Obrigada.